Dois dois, bebida rosa, de salto alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na força, bebendo no meu cara Quero saber o que você me esconde debaixo dessa mata Eu te vi pilada, espetar o seu lado, safada, deixar você molhada Só não ficar sem graça, sem saber poder Tem que me empanhar, que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Tem que me empanhar, que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Quem quer saber o que você me esconde debaixo dessa mata Eu te vi pilada, minha mente, espetar o seu lado, safada, deixar você molhada Só não ficar sem graça, sem saber poder Dois dois, bebida rosa, de salto alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é do tchau? Tava na força, bebendo no meu cara Quero saber o que você me esconde debaixo dessa mata Eu te vi pilada, espetar o seu lado, safada, deixar você molhada Só não ficar sem graça, sem saber poder Tem que me empanhar, que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Tem que me empanhar, que minha vida é corrida, eu não posso te esperar Quem quer saber o que você me esconde debaixo dessa mata Eu te vi pilada, minha mente, espetar o seu lado, safada, deixar você molhada Só não ficar sem graça, sem saber poder O que você me esconde debaixo desse lado, safada, deixar você molhada Só não ficar sem graça, sem saber poder O que você me esconde debaixo dessa mata Só não ficar sem graça, sem saber poder